Muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem, estarmos às vezes de sempre. E todas as utilidades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, participação restrita aos fins a que se destinar a ser prendido físico químico A, facultando seu aluno, seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Aqui se é proibida a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação, por favor me avise para removê-los na edição. Então hoje nós vamos começar propriamente o nosso estudo de físico química. Nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos micropólicos da matéria, e também como isso é a dinâmica. E, dentro de um contexto histórico, a primeira matéria, o primeiro estado da matéria na qual foi estudada para verificar as relações de pressão e o volume da temperatura, e no admoço foi o estado gasoso. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre a parte microscópica da matéria, e também vamos estudar sobre os gases em si, certo? Na aula passada, nós vimos alguns, nós revemos alguns conceitos importantes em relação às forças intermoleculares. Nós vimos que isso está associado à forma como os átomos se localizam dentro da molécula, que também está associado à eletronegatividade, e também a outras propriedades periódicas que nós não discutimos, mas também está envolvido como a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Então, todas elas estão envolvidas dentro da eletronegatividade. Nós vimos também que essa relação das forças intermoleculares em relação ou às moléculas, ou aos átomos constituintes da molécula, nós vimos que existe uma relação de energia potencial, ou seja, a energia pode ser interconvertida em outras, e a lei de Lennard-Jones. E lá nós vimos que a relação de Lennard-Jones mostra que pode haver tanto uma energia atrativa ou repulsiva, e que ambas essas partes, quando somadas entre si, vão formar um poço de potencial, ou seja, um valor mínimo no qual a energia da molécula se estabiliza. E aí nós sabemos que essa região de mínimo de energia é justamente um poço, e a distância intermolecular ou interatômica de uma ligação química qualquer também possui um valor correspondente de distância. Portanto, essa vai ser a nossa tônica a partir de diante, porque nós sempre vamos utilizar esse modelo de Lennard-Jones para explicar alguns aspectos da termoginâmica. Então, vamos lá começar. Os estados da matéria, na verdade, são quatro e não exatamente três, que é o estado sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. E o que é mais interessante nisso tudo é que o plasma é uma questão recente, talvez nos anos 70 para cá, por conta de tudo, da termodinâmica, da cinética e todas as outras coisas que envolvem o meio plasmático. Na plasmática aqui, lê-se regiões acima de 4.000, 5.000 Kelvin ou mais, certo? Então, nós temos aí quatro estados da matéria, sólido, líquido, gasoso e plasma. Na verdade, nós não temos três, mas sim quatro. Opa! Foi rápido. Muito bem, então, como eu ia dizendo, os estados da matéria são quatro e não três, porque envolve também a região de mais altas temperaturas, que é justamente a região plasma. Então, como é que a gente pode resumir os estados da matéria como um todo? Então, nós temos sólido, líquido, gás e plasma. Nós também temos regiões antes do sólido, é o que nós chamamos de condensado. pois, Einstein, quer dizer, uma situação de energia na qual a matéria possui uma certa agregação molecular ou atômica, mas que não se trata de uma solução de um estado sólido propriamente dito, porque aí vai envolver muitas coisas de mecânica quântica e relativística. E nós temos, depois plasma, nós também temos tipo matéria, que aí você tem a coisa que já entra na mecânica quântica e também na relatividade geral, que é justamente o aniquilamento da matéria. Então, é justamente aí, no qual você tem a conversão da matéria em luz. Então, do sólido para o líquido, nós já sabemos, se nós temos a fusão, e do líquido para o sólido, congelamento. Do líquido para o gás, vaporização. Do gás para o líquido, condensação. Também é possível saltar do sólido para o gás. Nós chamamos de sublimação, de gás para sólido, deposição. Não é possível pular diretamente para o plasma, porque necessariamente o plasma tem que ser iniciado no estado de uso. Então, quando nós temos um aumento de temperatura, para cima, como eu falei para vocês, acima de 5.000 Kelvin, o que é que nós temos? Justamente, o gás começa a se ionizar, quer dizer, a formação de íons dentro da chama, e a chama tem uma propriedade única de conduzir a eletricidade. É por isso que nós chamamos isso de plasma. Do gás para o plasma, nós temos aí uma energia de ionização da chama, ao passo que, quando a temperatura é diminuída na situação de plasma, ela deixa de ser ionizada e, em seguida, retorna para o estado gasoso clássico. E aí, essa passagem do estado gasoso clássico, nós chamamos de deionização. Certo? Mas, o nosso foco dentro da termodinâmica clássica é justamente esses três caras aqui. Então, dentro da termodinâmica clássica, vamos estudar sólidos, líquidos e gases. Claro, sempre vamos nos remeter ao gráfico de Leonard Jones, porque, de certa maneira, nós precisamos ter uma referência de posição e energia para que a gente possa analisar como se dá a matéria como um todo. Então, observe que nós temos, mais uma vez, o gráfico de Leonard Jones, em que nós vamos observar como que as energias vão se agrupar. Então, observe que na região tendente a zero, a distância intermolecular é muito grande, nós temos, justamente, o estado gasoso. Por que isso? Porque as distâncias intermoleculares... Bom, eu assinei ontem, meu braço está doendo pra caramba. Eu vou mexer o braço aqui, vocês me veem sempre umas caretas, porque ele está doendo. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o estado gasoso, quando nós temos uma situação na qual nós temos uma grande distância intermolecular, praticamente, na interação entre moléculas, nós temos aí a diminuição da energia potencial. Porém, quando as moléculas se unem ao ponto de chegar na região próxima, região do pulso de potencial, mais ou menos aqui, nós teríamos, teoricamente, o estado... ... 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 Mas é claro que isso tem que haver, é preciso que haja uma contrapartida. Então nós vamos ver que as interações termoleculares, elas têm uma contrapartida de energia. Por quê? A gente já sabe, quando há uma aproximação exagerada ou um antigençamento muito grande, é preciso que haja uma compensação para o sistema, para que ele possa permanecer como tal. Então, o estado sólido vai possuir uma coisa chamada de energia de rede. E para a novação de energia causada pela estabilização da rede cristalina dentro do sólido, já os níveis e os gases, como não são sólidos, então elas terão outras formas de liberação de energia. E isso se reflete justamente no seu estado matérico, certo? Então vamos mostrar aqui uns exemplos de estado sólido. Nós temos aqui o material zeolítico, a mordenita. A mordenita é zeólita, ou seja, uma substância capaz de absorver. Então nós temos aqui uma substância capaz de absorver dentro das suas partículas de sólido. Ela consegue absorver íons e moléculas pequenas. Então, a mordenita tem uma composição química de alumínio silício e oxigênio. Nós chamamos isso de alumínio silicato. Então isso é um alumínio. Ou seja, nós temos uma estrutura cristalina muito bem definida, formada a partir de um tetraéreo de óxido de silício. Lembrando que o silício é da família 14. Silício família 14. E ele termina a sua distribuição eletrônica em NS2, NP2. Então ele consegue fazer, como o carbono, consegue fazer quatro ligações em relação ao seu átomo central. E é por isso que ele forma tetraedros. Porém, o lance da formação de tetraedros de silício permite que haja a formação de cavidades. Percebem aqui? Porque essas cavidades são formadas a partir dos tetraedros de óxido de silício. E cada ponta desse tetraedro é justamente um átomo de oxigênio. Nós já sabemos que o oxigênio, ele será mais ereto negativo que o silício. Se a gente lembrar das tendências da tabela periódica. Então o silício vai formar carga parcial positiva em relação às cargas negativas do oxigênio. Aí vocês pensam assim. Gente, se forma tetraedro e se ele tem cavidades na sua estrutura, então quer dizer que ele vai acomodar certas cargas positivas ali dentro. E é o que acontece de fato. Se vocês observarem na composição química da mordenita, você tem alguns cálculos metálicos aqui, como cálcio, sódio e potássio. Então quer dizer que, pela estrutura química dessa substância, você pode ter ali alguns cálculos metálicos que vão estar retidos dentro do silício. E a coisa mais legal disso tudo é que, por conta das cargas negativas que você encontra dentro das cavidades na mordenita, você encontra lá o bichinho, está lá o cálcio, está lá o sódio e assim por diante. Porque nós temos aí uma interação eletrofetática. Ou seja, a gente pode utilizar esse bichinho aqui, pode utilizar a mordenita, para fazer tratamento de água, por exemplo. Uma coisa que é muito comum no mundo inteiro. Então você tem problemas como, por exemplo, na Europa. A água tem concentrações muito altas de cálcio e magnésio. Vocês vão ver isso lá na química analítica. Isso aqui se chama de água dura. Mas por que a água dura? Porque esses cátions formam carbonatos. E esses carbonatos são insolúveis em água. E aí você tem, além do problema da formação de depósitos dentro das tubulações de água, você tem um outro problema, que é um problema tão complicado quanto a deposição de carbonatos, que é justamente a pouca ou nenhuma higiene em utilizar uma água com alta concentração de cálcio e magnésio, porque não permite que haja formação de micelas. Então o que acontece é que o cálcio e o magnésio vão mexer em uma estrutura, em uma propriedade fisculíngua chamada concentração micelar crítica. Ou seja, é a concentração na qual você começa a formar micelas, e elas que facilitam na hora da limpeza. Portanto, cálcio e magnésio vai deslocar alguns milimões para frente na concentração, e aí você pode colocar o sabão que for, o sabonete que for, o shampoo que for, que não lava, coisa nenhuma. Então, não somente a mordenita, mas também outros tipos de peneiras moleculares, como peneiras moleculares ou zeólicas, são capazes de remover com alta eficiência grandes concentrações de cálcio e magnésio. E aí você começa a ter uma potabilidade da água. Então, o estado sólido, uma das coisas do estado sólido que a gente pode obter, como exemplo da mordenita, é esse daí. Claro que nós temos muitas outras aplicações, mas eu achei mais interessante mostrar isso para vocês, por conta da aplicabilidade técnica, que é possível fazer com ela. Já o estado líquido, é um estado que, apesar de não possuir uma região cristalina, como vocês podem observar aqui, a célula cristalina da mordenita, apesar de não ser muito definida, o que nós temos aqui é justamente o início de uma certa desordem. Nós estamos diminuindo a ordem da matéria. Porém, essa diminuição é muito relativa, porque ela se dá não por conta da desordem em si, mas simplesmente porque não é um estado organizado. Então, quer dizer que ainda há um certo tipo de ordem, uma vez que as moléculas ainda continuam agregadas. E a coisa é tão louca de um tipo que existe, que é uma coisa que já é conhecida desde os anos 70 também, que é uma coisa chamada de cristais líquidos. Chamada de cristais... Espera aí que eu... São os... cristais... líquidos. Os cristais líquidos... Eles têm uma formação parte líquida, parte sólida. Nos anos 80 e em diante, a tecnologia foi aplicada em semicondutores. Então, aquela calculadora que você utiliza, ela tem uma tela de cristal líquido, porque o arranjo molecular entre a tela e os semicondutores, que faz mostrar aquele número do visor da calculadora, é justamente um cristal líquido. Porque a diferença de potencial... Ou seja, você está aplicando a tensão elétrica líquida, que vem da pilha. Eu não estou com o meu bichinho aberto aqui, mas beleza. Então, vocês lembram, né? Na casa do clássico de sempre, você dispara-fusa a capinha de trás, e você tem uma pilha de 1.5 volts, né? E aquela pilha que vai gerar trabalho elétrico, para que você possa converter as... Você possa converter a energia elétrica, a reação química da pilha de Lecancet, reação química em uma energia elétrica. E essa energia elétrica permite que você observe os algarismos lá do visor. Por quê? Porque você está aplicando uma energia elétrica ali que vem da pilha. Então, conforme você vai aplicando, né? Você vai modulando a tensão dentro da calculadora, vai tendo ali a formação dos números, né? O exponencial, ou até mesmo o cálculo em si, porque tem um processadorzinho ali dentro. E tudo isso está correlacionado com a eletrônica do sistema. E o cristal líquido também vai mudar a sua forma em função da aplicação de potencial. Uma outra propriedade importante dentro dos líquidos é justamente a sua viscosidade. Então, a viscosidade, falando em termos de engenharia, é uma coisa que nós chamamos de fenômeno de transporte, ou fenômenos de transporte. O que significa dizer isso? O que significa dizer que é uma transferência de propriedades de uma molécula para a outra. Então, a viscosidade, ela faz a transferência de momento. O momento, lembrando lá da física 1, o momento é um vetor que é igual ao produto escalar da massa pela velocidade. Quer dizer, quando você possui duas moléculas, uma do lado da outra, quando você tem um choque de um para o outro, a molécula, na situação ideal, ela para e transfere o seu movimento para a outra partícula. Por isso que o pessoal chamava antigamente de quantidade de movimento. Não é um termo exatamente que fala da realidade do momento, mas não é tudo errado assim. Portanto, imagine que os formatos forem indefinidas quantidades, partículas, sejam anatômicas, sejam as moléculares, o movimento que ela faz é justamente, o movimento gravitacional, por exemplo, como vocês estão vendo aí na animação, é justamente o movimento da transferência de momentos. Então, o escoamento de água nada mais é do que um movimento de viscosidade, porque os movimentos das moléculas se transferem ao longo da distância. E aí a gente consegue, via lei de Newton, observar que a viscosidade ela é, na verdade, uma equação diferencial, porque nós temos a seguinte equação, e nós temos aqui o fluxo de velocidade, ou seja, quanto é que a velocidade varia com o tempo, a aceleração, em função do gradiente de velocidade, ou seja, o gradiente de velocidade nada mais é do que como é a distribuição das velocidades em função da distância. Então, cada ponto vai ter uma velocidade diferente. e o fator de proporcionalidade entre essas duas coisas nós chamamos de viscosidade. Então, a viscosidade é esse eta aqui. Então, nós temos a viscosidade dinâmica e cinemática, porque a cinemática dependerá da densidade da substância. Então, você tem substâncias mais viscosas e menos viscosas. Isso também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá em termodinâmica. Certo? E no estado gasoso, que é o objeto da nossa aula de hoje, como o nome já sugere, são gases. Gases que possuem uma distância intermolecular muito maior do que sólidos e líquidos e permite uma liberdade de movimento. Como vocês podem perceber, aqui na animação na direita do slide, vocês observam que não há uma ordem como um sólido e também não há ordem como um líquido. Então, a ordenação de um gás é bem menor que a do líquido e a do sólido. E aí, vocês vão perceber também, quando estudarmos teoria cinética dos gases, que, na verdade, o movimento mais próximo de um gás não é movido exatamente pela equação de Clapeyron. Nós já sabemos que é justamente a lei dos gases ideais, mas, na verdade, que nós temos é uma distribuição de velocidades, porque cada partícula possui uma velocidade independente. Isso é interessante para mostrar algumas coisas com aplicações muito boas de despassagem desse modelo cinético. uma coisa legal que também nós vamos estudar na termodinâmica é justamente o que nós chamamos de ponto triplo. Então, o que é o ponto triplo? É o ponto de uma certa pressão e temperatura cujos três estados físicos estão ali de forma coexistente. Então, o que significa dizer nisso? Significa dizer que nós temos uma dada temperatura e pressão, nós temos as três fases simultaneamente. Então, vamos aqui mostrar para vocês. Aqui. . . . . . . . . . O ponto triplo ocorre quando o ponto sólido ou líquido gás, as curvas de transição de sólido gás, elas se encontram. Quer dizer, a curva de transição aqui sempre dizia de equilíbrio de faces. Nós vamos ver isso na termodinâmica, mas já adiantando para vocês, quer dizer que uma parte da substância pura vai estar no estado X e a outra no equilíbrio no estado Y. O ponto triplo é a única condição na qual as três faces podem coexistir e é única para cada material. E aqui ele está falando de materiais puros. Então nós temos água pura, fósforo puro, carbono puro e assim por diante. Então a água atinge o seu ponto triplo em uma temperatura um pouco acima do seu ponto de congelamento, 0,1 graus Celsius e a pressão de 0,006 atm. Para vocês terem uma ideia, a nossa pressão atmosférica é de 1 atm. Então nós temos aí pelo menos 100 vezes menos pressão a uma temperatura de 0,1 graus Celsius para atingir o ponto triplo. Então aqui nós temos a inserção água com gelo dentro de uma câmara de vácuo, porque se eu quero diminuir a pressão, eu quero que essa pressão diminua em função da evacuação dessa câmara. Olha só o que acontece. Então observe que quando você vai evacuando, olha só que legal, nesse ponto a água começa a ebulir. Então nós temos aqui a ebulição da água na presença do gelo. Olha só que legal. Então, olha, por conta da evacuação da câmara, olha só. Agora sim, a água está no seu ponto triplo. A temperatura e pressão estão no ponto na qual todas as três fases, nós temos aqui o gelo, a água líquida e essas bolinhas aqui são justamente os vapores de água que saem do líquido. Essas três fases aqui estão coexistindo em um equilíbrio termodinâmico. Quer dizer, nós temos aqui as condições satisfeitas para que esse equilíbrio ocorra. não se preocupe, porque nós vamos ver isso em termodinâmica. Então, olha só que... Observe como, nessa observação interessante, observe como a água está se derretendo, congelando e ebulindo ao mesmo tempo. ... ... ... ... ... ... ... ... Nós temos aí a manipulação das fases. É claro que essa manipulação pode ser muito mais refinada, porque também existe uma região de pressão e temperatura que nós chamamos de ponto crítico, que também nós vamos estudar em termodinâmica. Então, só para mostrar para vocês, a ideia de mostrar esse vídeo para vocês, para que a gente entenda como essas fases podem coexistir ou não em função de algumas grandezas, como a pressão e temperatura. Evidentemente que não é somente isso que altera o estado da matéria. Então, nós temos a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de matéria. A pressão é mais do que uma força aplicada sobre uma área. Então, imagina que nós tenhamos aqui uma superfície. Nós temos uma superfície. Considere a superfície plana. E aí, eu venho aqui e tenho uma força. Essa força é aplicada sobre uma dada área. Vamos dizer que essa região está sendo pressionada. Então, nós temos uma área bem aqui. Então, o que é a pressão? É a força aplicada sobre a área. Isso daqui vai ser uma grandeza importante dentro dos gases e também da termodinâmica. É importante dizer também que, apesar de ter unidade de força, não é força. Então, a pressão nada mais é do que a razão entre a força aplicada sobre uma área e nada mais além disso. Também nós temos o volume, que é um espaço dimensional ocupado pela matéria. Temperatura, que é a medida da energia cinética média das moléculas. Nós vamos ver isso quando estudarmos a teoria cinética dos gases. E a quantidade de matéria é justamente a quantidade de mols da substância gasosa. Então, essas são as quatro grandezas que regem o estudo dos gases. Então, se a gente pudesse observar de modo microscópico, nós teremos aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Então, observem que o sólido possui uma certa movimentação em nível microscópico, porque você ainda tem energias relativas à aproximação dos átomos que fazem parte do sólido. O líquido já possui uma movimentação muito maior, porque não há a rigidez existente dentro do retículo cristalino. Então, existe aí uma interação muito mais livre entre essas moléculas e há também a capacidade de evaporação. E o gás, como nós já vimos, possui uma liberdade ainda maior em termos moleculares. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, façam aí para nós. Pergunta da Alice. Esse Bose foi o que deu nome ao bóson? Não, não. Bose, ele era um físico indiano e ele trabalhou com Einstein nos anos 20, nos anos 30. E o bóson, na verdade, o nome da partícula, na verdade é o bóson de Higgs, que é o caboclo, o físico norte-americano que deu o nome dessa partícula. E bóson também se refere às subpartículas atômicas que existem no átomo. Pergunta da Taís, se eu gravo as aulas, sim, eu posto no YouTube. Obrigado a Alice por antecipar a resposta. Bom, mas vocês têm aí alguma pergunta, alguma dúvida? Isso. Pode ficar lá. Podemos continuar? Então, vamos começar falando dos gases a partir das suas leis empíricas. A química tem uma natureza empírica, quer dizer, uma natureza que é experimental. Então, podemos, dentro da química, estar relacionada aos seus experimentos. Então, o comportamento dos gases e a forma que esse comportamento é traduzido, energeticamente, já foi estudado antes mesmo da própria ideia de moléculas e ligações químicas. Ou seja, nós já temos as relações de pressão, volume, temperatura e número de mols e como é possível extrair energia disso sem saber exatamente o que era um átomo, o que era uma molécula. E nós estamos falando aí do século XVI até o século, das meadas do século XIX. E aí, as leis empíricas dos gases são conclusões de realizações experimentais ou de experimentos sobre condições controladas. E aqui, que são condições controladas, quando a gente fixa N variáveis ou várias variáveis menos 1. Então, dentro das leis empíricas dos gases, nós temos lei de Boyle, Charts, El-Sack e também lei ou a hipótese de Avogadro. Então, vocês estão vendo aí do lado direito uma instrumentação que o Boyle utilizou ao estudar a relação dos gases. Nós vamos ver daqui a pouco e observamos que é uma coisa meio esquisita. Mas, justamente para essa maquinaria um tanto estranha para nós hoje, é que ele conseguiu fazer medições muito precisas sobre gases. E começando por ele, nós temos aí a lei de Boyle, na qual, quando nós fixamos massa com número de mols e temperatura, como vocês podem observar aqui na animação, a quantidade de gás se mantém constante e a temperatura também se mantém constante. Quando nós aumentamos a pressão, nós temos a diminuição do volume e vice-versa. Então, como vocês já tiveram, ou seja, deve ter visto lá na Química Fundamental, nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Eu sei disso porque quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Então, nós podemos dizer que pressão é proporcional ao inverso do volume. Então, nós temos aqui uma relação de proporcionalidade. Como é que eu faço para remover a proporcionalidade? Eu insiro uma constante. Então, P é igual a K dividido por V, que por sua vez nós temos o quê? O produto PV é igual a K. Não quis dizer isso matematicamente. Quando nós temos um aumento em uma das grandezas, a outra diminuirá proporcionalmente. E o produto PV de qualquer ponto da curva de pressão e volume sempre vai ser um volume igual ao constante. Nós chamamos esse tipo de curva de isotérmico, porque nós estamos fixando a temperatura. E como a massa sempre vai ficar fixa nas próximas leis, então, a gente só considera mesmo isotérmico para criar referência do processo. Então, todo o processo isotérmico é aquela na qual a temperatura é constante, certo? Então, vamos à próxima lei empírica, que é a lei de Charles. Agora, nós estamos fixando a pressão e massa continua constante. E aí, quando nós aumentamos a temperatura, nós temos aí um aumento do volume. Então, você já deve saber disso. Volume e temperatura, neste caso, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o volume diretamente proporcional é proporcional à temperatura. A gente remove o sinal de proporcionalidade em C na constante. P igual a Kp. Então, o que significa dizer isso? Isso significa dizer que a razão volume e temperatura sempre será um valor constante. Então, os pontos de volume e temperatura que correspondem entre si dentro da lei de Charles têm o mesmo valor. E aqui nós temos um processo que nós chamamos de isofárico. Isofárico é quando a pressão é constante, certo? Então, lei de Boyle, temperatura constante. Lei de Charles, pressão constante. E aqui nós temos a lei de Guelho-Sac, na qual nós fixamos a massa e o volume. Então, nós temos aqui uma relação entre pressão e temperatura. E assim como ocorre na lei de Charles, na lei de Guelho-Sac, nós temos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E assim ocorre que P é proporcional T. Então, nós vamos remover a constante de proporcionalidade. P é igual a Kp. E como fizemos anteriormente, a razão entre pressão e temperatura, as condições da lei de Guelho-Sac possuem um valor constante. E, convém dizer, essas constantes que nós observamos nas leis empíricas, até o momento, elas são características de cada raiz. Nós vamos ver isso também na dedução da equação de Clausus de Caperon. nós vamos ver que essa constante está relacionada com o número de mols das substâncias. Então, nós temos aqui esse gráfico de pressão e temperatura, cujo volume, se é mantido, é mantido constante. Então, nós temos um processo chamado de isométrico. Também nós podemos chamar de isométrico ou isopólico. Então, sempre dizer que o volume é mantido constante. Então, até o momento que nós vimos, lei de Boyle, temperatura constante, lei de Carlos, pressão constante, lei de Guelho-Sac, volume constante. Finalmente, nós vamos ver a hipótese de Avogadro, em que nós temos uma relação de volume e a massa do gás, quando nós temos pressão e temperatura constantes. Então, o que significa dizer isso? Se nós tivermos dois gases com as mesmas pressões e temperaturas, isso quer dizer que vão possuir o mesmo número de moléculas, até o mesmo número de mols dessas substâncias. Então, mais uma vez, nós temos que o volume vai ser proporcional à quantidade de massa que está sendo inserida aqui dentro do sistema, que vocês podem observar. Então, nós temos que ver proporcional a n. Então, nós vamos remover a constante de proporcionalidade, n. E como as outras vezes, quando o volume nas condições da hipótese de Avogadro, quando nós dividimos o volume pela massa, vai ser um valor constante. Não tem um nome específico para esse tipo de gráfico, vai ser assim que a gente estuda a hipótese de Avogadro. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não, não é porque, como você percebeu, né? Apesar da... Imagino que você estude um gás nas quatro leis, né? Essas constantes serão diferentes porque as proporcionalidades são diferentes, né? E quando você tem um processo isotérmico, é uma constante, o processo isobárico é outro e assim por diante. Então, isso depende do processo e não exatamente somente do gás. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Podemos continuar? Caso vocês queiram perguntar mais alguma outra coisa ao longo da aula, fique à vontade, tá? Muito bem. Vamos falar agora da equação de Weyperon que junta os comportamentos dos gases das suas formas empíricas numa única equação. Como vocês puderam observar, os gases possuem comportamentos empiricamente demonstrados. Isso ficou bem claro para a gente quando analisamos cada processo. Então, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Se é possível estudar as relações de proporcionalidade entre os gases, a pergunta que fazemos é a seguinte. É possível generalizar o comportamento de um gás? E a resposta é sim. E a função pode fazer que a forma algébrica e a forma diferencial. Algébrica, aqui, sempre quer dizer que nós vamos chegar numa equação em função de substituições. e a forma diferencial. E a forma diferencial. A forma diferencial. A forma diferencial. A forma diferencial vai ser mais exato com ações diferenciais. Não se preocupe que a ideia aqui é demonstrativa e não para que vocês saibam como fazer isso de trás para diante. Primeiramente, eu quero que vocês entendam o conceito, para depois vocês se arriscarem, se assim quiserem, arriscarem na dedução. Então, antes da gente começar, gostaria de falar algumas palavras sobre o cálculo. Porque sempre quando tratarmos, não somente com gases, mas também termodinâmica, nós sempre vamos ter uma função com pelo menos duas variáveis. Ou seja, f, x, y. Então, vamos dizer que seja uma função f, x, y e r, 2, e r, 2, tal que f, x, y, seja derivável em que a função x, y, seja derivável. quer dizer, derivável. Ou seja, f de linha x, y. Então, a gente... Então, a gente, dentro do cálculo diferencial e nas equações diferenciais, podemos dizer que a função f' x, y pode ser representada da seguinte maneira. também a gente pode representar pela... aqui é a forma de Newton. derivada, né? Opa, não tá pra vocês. Newton. e Leibniz estudaram, segundo a lenda, estudaram paralelamente o cálculo diferencial, sendo que Newton, quando estudou a mecânica clássica, ele colocava as derivadas como uma f', enquanto que Leibniz colocou como f'. Então, o que acontece é que nós temos que, nessa definição sobre a derivada total de uma função x e y, a gente pode representar essa dependência da seguinte forma. df de x com y constante vezes dx, mais df de y, x constante de y. Então, o que é que significa cada coisa? Por favor, peço que não se assustem com isso. Mais uma vez, a ideia é demonstrativa e não que vocês deduzam isso. Então, o que acontece é que nós temos df de x, nós estamos dizendo o quê? O que é que significa isso? que é a derivada de f y em x. Então, quando eu estou fazendo uma diferenciação em uma grandeza, a outra se mantém constante. E como é que eu represento isso? Colocando essa grandeza y, que eu não estou derivando, como um subscrito. Da mesma maneira, quando nós temos df de y, você pode dizer que eu estou derivando, derivada de f de x y, que é aquela função de duas variáveis, em relação a x. E agora, como eu já derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Só que, para que eu possa fazer isso, tem que manter x constante. Eu represento o constante aqui. E vocês vão observar que isso vai apresentar para nós justamente as leis empíricas dos gases, porque nós temos temperatura, volume e pressão em uma dimostra constante. E com S constantes, melhor dizendo. E quando a gente juntar isso tudo, isso vai ser parâmetro exposto na redução. Então, vamos lá. Vamos aqui falar sobre as condições para que a equação de 4x1 seja desenvolvida. Então, dentro do cálculo e dentro da modelagem como um todo, nós chamamos as condições iniciais por condições de contorno, as condições nas quais a gente irá utilizar certas premissas para obter o resultado final. Então, vocês lembraram lá de que o fundamental se trata de uma metodologia de cirurgismo dedutivo. Então, nós vamos deduzir, a partir de premissas, uma conclusão. Então, vamos ver o seguinte. Então, seja um gás qualquer, independentemente da sua natureza, em baixa quantidade. Ou em baixa situação, ou em baixa pressão, ou rarefeito. Todos esses são sinônimos. A distância entre as partículas é muito maior do que as suas dimensões. Quer dizer, se a gente conseguisse pedir, então, imagina que a partir do gás seja um milímetro, a distância entre elas seria de um metro. Então, elas estão absurdamente afastadas entre si. E, para que essa condição seja satisfeita, nós temos que o volume molecular é muito pequeno. Quer dizer, o volume da molécula é muito pequeno ou tende a zero. Então, praticamente é um ponto, um espaço que não vai ter medida. Eu sei, pode parecer estranho, mas nós estamos lembrando aqui, nós estamos afastados ainda muito da realidade. Nós iremos, ao longo das aulas, mostrar algumas aplicações que a gente consegue aproximar para o modelo mais próximo da realidade. E, por enquanto, vamos usar assim. Então, o volume molecular é muito pequeno em relação ao espaço que ele é contido ou tende a zero. Então, vamos embora. Como nós vimos, a pressão... Nós temos quatro grandezas dentro dos gases, que é a pressão, volume, temperatura e número de mols. E aí, vamos colocar a seguinte premissa. A dependência da pressão com a temperatura e volume é dada da seguinte maneira. Dp vai ser igual à variação da pressão pela temperatura a volume constante, vezes dt, mais a variação da pressão pelo volume a temperatura constante, vezes dv. Então, o que significa cada derivada parcial? dp, dv, a t constante se corresponde à lei de Bohler. Porque nós temos temperatura constante, então, significa a variação da pressão em função do volume a temperatura constante. dp, dt, a v constante corresponde à lei de Gay-Lussac, pois se trata da variação de pressão em função da temperatura a volume constante. Então, observe que isso aqui não é nada diferente das vezes que nós vimos anteriormente. Muito bem. Se nós queremos avaliar a forma que a pressão depende da temperatura e do volume, vamos considerar primeiramente a lei de Bohler. Então, nós temos o produto PV igual à constante que eu vou chamar de K1. Então, eu vou dividir K1 sobre V para que eu possa manter a pressão isolada. E como a minha ideia é justamente observar como que a pressão depende do volume, eu calculo a derivada primeira dp, dv. E aí, quando eu calculo, é igual a menos K1 sobre menos V ao quadrado. Lembrando que quando nós temos essa situação, nós temos V a menos 1. Quando calculamos a derivada primeira em relação ao volume, esse menos vai para frente, menos K1 vezes o volume de 1 menos 1, porque, como é a regra da derivação, menos 1 menos 1 menos 2, que é justamente quem? Menos K1 sobre V ao quadrado. Então, quando nós variamos a pressão em relação ao volume, nós temos essa expressão, menos K1 sobre V ao quadrado. mais, nós estamos estudando a dependência da pressão, a dependência da pressão de outras variáveis. Então, quando nós temos temperatura e volume, nós podemos dizer que a derivada que calculamos agora nada mais foi do que dp, dv até constante, v de Boyle. Então, essa derivada corresponde a menos K1 sobre V ao quadrado. E aí, ocorre que eu posso substituir essa constante. Então, como eu sei que K1 corresponde a PV, simplesmente invertir essa igualdade, eu posso substituir K1 dentro dessa função aqui. Então, o que eu vou ter? dp de V a T constante é igual a menos PV sobre V ao quadrado. Lembrando que PV é exatamente igual a K1. E aqui sobra menos P sobre V. Então, essa derivada é igual exatamente a menos P sobre V. Também nós temos a lei de Guilherme Sack, T igual a K2 vezes T. E também, da mesma maneira, quando a gente deriva em função da temperatura, nós chegamos a dp de T igual a K2. Mais uma vez, como nós temos mais de uma variável dependente da pressão, então, nós vamos considerar dp de T a V constante. Nós já calculamos a T constante e agora vamos obter a V constante, que é igual exatamente a K2. Porque, como pela lei de... Uma lei de Schatz prevê que a pressão de temperatura, a divisão entre os dois é igual a uma constante, essa constante pode ser plenamente substituída dentro da derivada. Então, nós temos exatamente dp de T a V constante igual a razão entre P sobre T. de T. Então, como nós temos aquela expressão gigante, né, dp igual a dp dv de T constante dv de T, eu acho que a gente substitua as derivadas dentro da expressão de dp. Aí, o que acontece, nós temos dp igual a menos P sobre V dv mais P sobre T dT. A gente vai separar as variáveis, né, então, dividir todo mundo por P, aí eu vou obter dp sobre P. Vai ficar só no lado da equação. Enquanto que dv sobre V e dT sobre T ficam também no outro lado da equação. Então, nós temos aqui uma integral, né, para que a gente possa resolver essa equação diferencial, nós vamos integrar e, quando a gente faz a integração, nós temos a integral dx sobre x, que aqui é uma integral que não tem limite de integração, né, então, a integral, ou uma primitiva, melhor dizendo, né, então, quando nós temos a primitiva de dx sobre x, nós temos 0 de x mais T. C é a constante de integração que pode ter qualquer valor, né, e é a partir das condições de contorno que nós fixamos anteriormente que a gente encontra C. Então, quando a gente faz a integração primitiva dessas equações, dessa equação, nós temos justamente isso aqui. ln de P é igual a ln de V, menos ln de V mais ln de T, mais ln de C. Aí você pergunta, tá, mas por que ln de C? Como se trata de uma constante, né, qualquer operação que você fizer junto a uma constante será também constante. desde que você saiba o encadeamento matemático das constantes, você pode operar do jeito que você quiser. E por que que eu fiz isso? Também por um artifício matemático, para que eu possa juntar todos dentro do logaritmo, porque, já que nós temos aqui um ln, a gente pode operar muito mais facilmente se não fosse ln. Então, para que todos estejam operando dentro das mesmas condições, eu considerei C como sendo também ln de C. E aí nós temos, quando a gente separa PV de um lado e CT de outro, nós temos aqui a soma de logaritmos. Então, o que é a soma de logaritmos? Nada mais é do que o produto entre os logaritmanos. Então, na verdade, o que nós temos é isso daqui. ln PV é igual a ln CT. E como nós temos o mesmo operador em ambos os lados, nós podemos resumir essa equação como sendo PV igual a CT e C, que eu vou chamar de R1, é igual a PV sobre T. Então, observe que nós temos, numa única equação, a três leis, ou as quatro leis, que nós vamos ver daqui a pouquinho, as quatro leis empíricas dentro dessa mesma equação. Bem, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostaram de perguntar? Pode falar. E... Na verdade, eu não somei, né? Eu só fiz dividir por P. Então, fiz isso aqui, ó. Dividi por P. Então, ó. DP sobre P. Aqui é P. E aqui é P. Então, o que acontece? Esse P vai embora com esse P. Esse P vai embora com esse P, tá? Então, aqui eu não tinha somado nada ainda. Só fiz dividir por uma grandeza só para poder separar a pressão de um lado, certo? Porque foi o produto das substituições que eu fiz dentro da equação. Então, a ideia primeira é que a gente resolvesse essa equação diferencial. E por isso que a gente fez esse passo a passo com as leis empíricas. E por isso, né? Por isso que para a gente resolver essa equação que vai mostrar para a gente a dependência de todas as leis empíricas numa equação só, eu precisei fazer esse passo a passo. Entendeu? Então, isso daqui que eu fiz nada mais é do que foi, nada mais foi do que um algebrismo mesmo comum. E quando a gente trata de equações diferenciais, né? Como vocês podem ver, você tem várias derivadas que são iguais entre si. Nós temos aqui uma igualdade. É só mesmo uma operação matemática simples. A ideia é que a gente consiga simplificar a equação de modo que a gente chegue no resultado final. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos falando de uma dedução? nós temos várias premissas e a partir delas é que nós vamos chegar a uma conclusão? Então, a conclusão que nós chegamos é exatamente essa, né? DP igual a essas outras derivadas que estão aí na equação. Certo? Então, na verdade, a priori, você não sabe aonde você vai chegar, né? Então, o que nós encontramos foi isso, né? Então, aqui já chega na parte já matemática, porque a fissur química acabou, né? Justamente quando a gente calculou K2. Então, a partir da DP para baixo, isso foi só matemática, tá? E para você simplificar, né? Para você organizar melhor a equação, você faz esse tipo de coisa, tá? Maradê? Marra alguma coisa, gente? Gostar de perguntar, tá? Marra? Vamos levar. Então, vamos lá, falando agora da equação de Clapeyron. Então, nós temos justamente esse caboclo aqui, esse R₁, que é igual a PV sobre T. Então, nós vamos descobrir quem é esse R₁. Para quantificar o valor de R₁, vamos considerar as condições chamadas normais de temperatura e pressão, 1 atm e 0 graus Celsius. Ou 273,15 Kelvin. Vocês devem saber que a temperatura que nós utilizamos em termodinâmica sempre será Kelvin. Então, como eu coloquei aqui, a temperatura sempre deve ser colocada na escala Kelvin. E como é que a gente faz isso? A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius, mais 273,15. E aí, o que acontece é que também nós temos que 1 mol de gás está nas condições normais de temperatura e pressão, sem TP. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos chamar de R, um valor que nós vamos dizer R₁ dividido por N, porque R₁ sempre quer dizer pressão ou volume de temperatura de um gás. E quando nós dividimos por N, nós estamos dizendo que é para 1 mol de gás. E aí, nós chegamos na relação PV dividido por NT. E quando substituímos esses valores dentro da expressão PV igual a PV sobre NT, nós temos o quê? O valor de 0,082. E quando combinamos as unidades, nós temos ATM vezes litro, mol vezes Kelvin. Então, como também você já deve saber, pressão, volume, podem ter unidades diferentes. Nós sempre vamos utilizar aqui as unidades do SI, que é o MKS, metro, quilo, segundo. Quer dizer, comprimento em metro, massa em quilo, tempo em segundo. E aí, nós vamos ter que lembrar daquelas conversões de unidades. Então, o valor de R, nós vamos chamar de constante universal dos gases, porque vai englobar qualquer gás que existir no universo, podem ser diferentes a depender da unidade de pressão. Não somente de pressão, mas também de volume. Então, qual é a unidade que você vai utilizar a depender das unidades? Então, nós temos 0,082 ATM litro dividido por mol Kelvin, vezes... Para que tenhamos o sistema MKS, e como o volume é o produto das três dimensões, nós temos que saber que, para cada um metro cúbico, que é a unidade de volume, nós temos mil litros. A unidade ATM, para que a gente possa converter para o sistema SI, é justamente Pascal, porque 1 Pascal é igual a 1 newton vezes metro ao quadrado. E aí, quando a gente faz essa conversão, 1 ATM é igual a 1,013 vezes 10⁵ Pascal. Quando a gente faz essa conta, a gente chega no valor de R, que é aproximadamente igual a, aliás, aqui, 8,31 Pascal vezes metro cúbico, dividido por mol vezes Kelvin. E o que é 1 Pascal vezes metro cúbico? É justamente um valor de trabalho, uma quantidade de energia que é gerada pela movimentação do gás. Então, 1 Pascal vezes metro cúbico, nós temos 1 Joule. 1 Joule é a unidade de energia, também nós vamos discutir isso na termodinâmica. Então, quando nós temos o valor de 8,31 Joule em um alquil, nós estamos dizendo que a pressão é da Pascal, e o volume é em metro cúbico. E quando nós utilizamos 0,082? Quando a pressão for em ATM, ou o volume for em litros. Em alguns livros, vocês podem procurar que a ATM pode ser também correspondido com bar, somente uma mudança de nomenclatura. E é isso. Então, quando você utiliza o valor da constante universal dos gases 0,082, atentem-se, porque nós temos um volume em litros e pressão em ATM. Então, utilizamos 8,31. nós temos pressão em Pascal e volume em metros cúbicos. E aí, quando a gente substitui o valor de R1 dentro da expressão PV sobre T, nós temos o quê? PV sobre T igual a NR, ou seja, PV é igual a NRT. Então, essa expressão PV igual a NRT, ela contém em si todas as expressões das leis empíricas que a gente já observou até o momento. Então, deixa eu abrir aqui o... Vamos abrir aqui o... Hoje, vou mostrar aqui umas coisinhas para vocês. Então, já remetendo também à pergunta da Alice, se a constante é a mesma para os processos. Vocês já viram que eu falei para vocês que não. Então, por que que não? Nós vamos demonstrar agora. Então, o que acontece? Então, vamos para a lei P de Boyle, PV igual a K. Então, vamos pegar aqui a equação de Claiporne. Há alguns tempos, PV igual a NRT. Então, a expressão da constante que corresponde à lei de Boyle é justamente esse pedacinho aqui, NRT. Então, nós temos o número de mols da substância vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Quando a gente fala da lei de Carles, nós temos... V igual a T. Então, pela lei, pela equação de Claiporne, PV igual a NRT. Vamos encontrar a expressão que corresponda à lei de Carles. Então, como é que a gente faz isso? Vamos dividir V por T e a gente tem a constante. Então, quando a gente divide V por T, nós temos NR dividido por T. Então, qual é a constante da lei de Carles? É justamente esse pedacinho aqui, o produto NR dividido pela expressão. Na lei... lei de Keillossack... O que nós temos? Nós temos P igual a K vezes T. Então, vamos achar a constante P sobre T. E aí, mais uma vez, aqui só vai substituir a pressão pelo volume. P dividido por T é igual a N dividido por T. Então, aquela constante está englobada. o volume na constante está englobada o volume do Charles. E aí, é interessante a gente observar que, como se trata de um valor constante, então, o volume dentro da lei de Keillossack não varia. Assim como a pressão dentro da lei de Charles não varia e a temperatura dentro da lei de Bolle também não varia. E o que falta para nós observar é a lei de Avogado. A lei de Avogado nós vimos volume é igual a ou a quantidade de massa dividido por T vezes a temperatura para que a gente encontre ou errou K vezes N Então, o valor da constante é V sobre Agora, vamos ver aqui na equação de Clapeyron PV é T No número de mols nós já sabemos que é a massa da substância dividida por sua massa molecular. Então, nós temos PV igual a M por M por T Como eu quero observar a relação entre volume e massa que nós temos quando nós temos o volume e massa de gás nós estamos fazendo o que? multiplicando RT dividido por T vezes M O que nós temos na lei de Avogado em relação ao volume e massa é justamente essa quantidade aqui nós temos temperatura constante pressão constante e a massa molecular do gás Então, como vocês puderam perceber nós temos aqui as quatro relações empíricas dos gases numa única expressão que é a equação de Clapeyron Então, voltando Como é que a gente faz, então para aplicar a lei da equação de Clapeyron dentro de um exemplo qualquer? Então, nós imaginamos o seguinte 10 gramas de gás de hidrogênio sofre um processo isotérmico de compressão Então, fixou-se a temperatura em menos 20 graus Celsius a partir de uma pressão inicial de 200 até calcule o valor de volume que esse gás ocupa sob esta pressão Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, a primeira coisa a fazer sempre é a conversão de temperatura Então, vamos lá temperatura Kelvin é igual a menos 20 mais 273 vírgula 15 Então, nós temos 253 vírgula 15 Certo? Segundo Eu preciso saber o número de mols que estão presentes em 10 gramas de gás Então, a massa é 10 gramas Eu sei que a massa molecular emisão do gás nitrogênio 28 gramas por mol E aí, eu posso fazer uma regra de 3 Se 1 mol de gás nitrogênio equivale a 28 gramas Se eu tiver 10 gramas eu tenho o valor de N E aí, vai ser igual 10 dividido por 28 3,6 vezes 10 menos 1 mol Respeitando aqui a precisão do cálculo E a terceira coisa a observar é que a pressão foi dada em ATM Então, vamos utilizar o valor de R de 0,082 até em litro E aí, como é que a gente vai fazer isso? Basta substituir dentro da expressão PV igual a NRT Como a gente está pedindo o volume então, basta que isolemos o volume Aqui está PV igual a NRT PV é igual a NRT sobre P PV é igual a 3,6 vezes 10 menos 1 vezes 0,082 vezes P P P P 0,086 vezes 0,082 vezes 253 K dividido pela pressão a pressão 200 ATM Aí, você espalha essa conta que é igual a aqui 253.15 vezes 0,082 vezes 76 dividido por 200 nós temos que a pressão é igual perdão pressão não volume igual a 3,7 são duas aqui né então 3,7 3,4 3,7 vezes 10 menos 2 litros E mais importante do que a gente observar e memorizar a equação é observar também se existe alguma lógica física desculpa uma lógica física desculpa gente é eu me perdi aqui sim a gente não precisa saber somente a equação mas também a gente precisa saber se existe uma lógica física no resultado então se nós estamos numa alta pressão 200 atm se a gente considerar que 1 atm é nossa referência então nós temos 200 atm então é uma pressão da noeste 200 vezes 200 vezes maior que a pressão atmosférica portanto no contexto dos gases ideais se a pressão aumenta o volume tem que diminuir portanto é muito coerente que o volume seja realmente pequeno então nós temos aqui cerca de 770 mililitros do gás então significa dizer que um pistão está pressionando tanto esse gás que nós temos menos que meio menos que meio meio litro de gás ali dentro daquele recipiente então nós temos aqui uma o resultado faz sentido lógico eu peço que você sempre preste atenção nisso não adianta sair calculando tudo memorizar as equações sem observar se o resultado final possui um sentido físico ou não o que a gente pode então observar na aplicação depois da alteração dos gases da equação de Clapeyron a gente pode perceber que os gases podem se misturar e formar soluções gasosas também nós vamos ver isso lá a termotinâmica vamos observar também que existe uma condição de idealidade necessária para que um gás ou um estudo de gases seja assim considerado então por conta disso a pressão total que um gás exerce dentro do recipiente vai ser a soma das pressões que estão a chamar de parcial das pressões parciais dos gases que compõem essa solução gasosa então isso foi idealizado pelo John Dalton mesmo que aviterizado sobre sobre a matéria em relação a sua composição trazendo a ideia dos gregos para o século XIX na química e ele pensou o seguinte se todas as soluções se todos os gases que fazem parte de um sistema gasoso estão com a pressão definida então quer dizer que cada parte dela se pudesse nos somar se pudesse separar isso também vai crescer a pressão dentro do recipiente e aí o que nós temos é justamente o conceito de pressão parcial e a gente pode calcular isso via lei de Dalton onde nós temos que PI é igual a XI vezes P o que significa cada coisa PI representa a pressão parcial do gás em estudo XI representa a fração molar daquele gás e P representa a pressão total logo a soma das pressões parciais corresponde a pressão total daquele sistema e a fração molar ela mais é do que você pegar o número de mols de uma substância e dividir pela soma do número de mols das outras substâncias certo então é assim que a gente faz o cálculo de pressão parcial então vamos para mais um exemplo o ar que respiramos a mistura de gases majoritariamente composto de nitrogênio e oxigênio na proposta de 78% 21% 78 de nitrogênio e 21 de oxigênio sendo que esse 1% aquele 1% é composto de outros gases suponha que o atmosférico tenha somente nitrogênio e oxigênio na proposta de 79 de 1 sendo assim qual seria a pressão parcial de cada gás a temperatura ambiente sabendo que a pressão atmosférica é igual a 1 tem então vamos aqui colocar os dados da questão expressão de 1 tm nós temos a relação de gases percentual de oxigênio aliás 21% 21% proporção de nitrogênio é 79% então nós estamos aqui a 25 graus celsius vamos sempre converter para kelvin se somar ele vai dar 298 por 15 kelvin e aí quer saber a pressão parcial de cada gás a primeira coisa que vocês devem observar é justamente a proporção de tecometria foi dada em lugares então nós temos um valor percentual então vocês já devem lembrar como fazer então vamos aqui considere 100 gramas de gás 79 79 gramas de gás nitrogênio e 21 gramas de gás oxigênio então essa é a nossa premissa vamos considerar 100 gramas do gás em relação percentual será de 79 gramas de um e 21 do outro a segunda é o cálculo de mols de oxigênio vai ser igual a massa do oxigênio dividido pela sua massa molecular que é 32 gramas então 21 por 32 vai dar 0,66 de mols de nitrogênio vai ser 79 gramas de 1 por 28 gramas 79 dividido pela sua 8 é 2,8 mol terceira coisa a fazer calcular as frações molárias de cada gás então nós sabemos que o número total de mols é somente a soma de cada um então 2,8 mais 0,66 3,46 tanto a fração molar do oxigênio será qual 0,66 dividido por 3,46 e aí vocês vão ter um valor igual de 0,19 então a fração molar do nitrogênio como nós temos apenas dos componentes então a soma total vai ser igual a 1 1 menos 0,19 igual a 0,81 quando vocês fizerem a conta quando vocês fizerem a conta considerando a divisão não de mols vocês vão achar o mesmo valor 0,21 eu acho que a fração molar do oxigênio e do nitrogênio então a pressão marcial do oxigênio vai ser o que? 0,19 vezes 1 atm 0,19 atm e a pressão do gás nitrogênio vai ser 0,81 vezes 1 igual a 0,81 é assim que a gente faz para observar a pressão parcial de cada gás tá bom? tudo bem até aqui gente? dúvidas, perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar fiquem à vontade dica nitrogênio o que você perdeu? hum certo então o que eu fiz? você pegou aqui e eu você observou aqui que eu peguei os valores da fração molar de cada gás certo? então o que nós fizemos aqui? uma pressão parcial pela lei de Dauro só relembrando ok? e aí vocês estão me ouvindo? tem uma tarde aqui no computador é agora pronto então como eu estava dizendo você deve ter visto até aqui onde a gente calculou a fração do o que a gente faz aqui? a gente vai aplicar a lei de Dauro que é o que? pressão parcial de um gás é igual a a fração do gás vezes a pressão total a pressão total é uma TN então o que eu fiz foi simplesmente utilizar os valores da fração molar de cada de cada gás de um oxigênio e nitrogênio e multipliquei por um então nós temos aqui a fração molar vezes a pressão total para o oxigênio igual a 0,19 a TN e a pressão parcial do nitrogênio é o produto entre a fração molar e o nitrogênio vezes a pressão total que é igual a 0,81 a TN se vocês observarem quando somarmos 0,19 com 0,81 vai dar exatamente a TN é isso nada mais alguma coisa gente? vocês vão preferir a gente perguntar? podemos continuar? Oi é o que? o que? não macho não preciso copiar não eu vou passar isso para vocês oh Isso aqui eu vou passar para vocês. Vai ficar no slide. Certo? Não precisa se esforçar tanto assim, não. Nós estamos numa sala virtual e você não precisa se esforçar tanto assim, não, cara. Acho, viu? Um gás, né? Entendi. Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Vamos seguir adelante. Mas vamos ver. Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, falar, fique à vontade, tá? Vamos se reprimir. Muito bem. Então, nós vimos até o momento como é que a gente observa o comportamento de um gás ideal. Porém, as condições de idealidade, como vocês podem perceber, são condições que realmente são atingidas. Então, por exemplo, dificilmente você vai encontrar, a não ser em condições extremas, uma quantidade de gás em baixa quantidade. Aliás, um gás em baixa concentração, em baixa pressão, raro efeito. Não é exatamente a condição que nós temos na nossa atmosfera. E também, a distância entre as partículas é muito maior do que suas dimensões. Isso não é verdade. Nós temos moléculas gadosas que podem ser tão grandes quanto mesmo um átomo de hélio, que é o gás mais simples, que pode existir, que é somente um átomo de hélio. E também, consequentemente, o volume molar não é tão pequeno assim. Porque você pode ter, dependendo da estrutura química do gás, você pode ter aí um volume. É claro que nós estamos vendo comparativamente a quantidades pequenas. Nós estamos falando aí de quantidades que podem ser maiores do que simplesmente a condição ideal. no exemplo que eu dei do gás ser um milímetro e a distância entre eles na idealidade ser um metro, a gente pode pensar que o gás pode ter, em vez de ser um milímetro, pode ter dois, três ou quatro milímetros. Então, essas condições de idealidade, como o nome já diz, é uma coisa que está fora da nossa realidade. Mais uma vez, ou está fora da realidade ou vai estar em condições que nós não conseguimos obter tão facilmente. E aí o que acontece? Quando a gente quer observar se o gás é ideal ou não, a gente observa justamente esse gráfico aqui, PV em relação a K, como, por exemplo, a lei de Boyle. Porque, imagine o seguinte, se o gás é ideal, ele vai ser ideal para toda a região que o gás sofrer aquele processo. Então, se for na lei de Boyle, vai ser na região de pressão e temperatura que o processo ocorrer. Assim, da mesma forma, na lei de Charsen, e na lei de Avogadro, nessas mesmas condições, onde ela já for acontecer. E como é que a gente expressa isso no gráfico? Quando nós temos PV em função da constante, se o produto PV sempre será constante, então, o que é que nós esperamos, o que é que nós esperaremos de um gráfico PV versus K? Justamente, nós esperaremos a idealidade, ou seja, bom, deixa eu pegar aqui um minuto, o que é que é isso? Vocês estão com problema de enxergar a tela? Não. o que é que nós esperamos é justamente isso. Não haja variação de PV com K. Isso aqui é justamente o comportamento ideal. Porém, você pode observar algumas coisas diferentes quando a gente tem esse tipo de gráfico. vamos dizer que vai se comportar idealmente nesse intervalo, só que você começa a observar desvios da região constante. a gente tem que começar a observar uma coisa mais ou menos assim. Então, esta região que está bem delimitada, nós podemos dizer que é a região ideal. E aqui, esta região que está para além da equação de Clapeyron, aqui, nós dizemos que é a região de desvio da idealidade. Então, o que significa dizer na prática? Quando nós temos um gráfico PV em relação a K com uma função constante, quer dizer, uma função que não varia o seu valor, significa dizer que você está tratando, vou chamar isso aqui de A, está tratando as moléculas de uma forma ideal. Onde é que é a região de idealidade dentro do gráfico de Lennard Jones? É justamente aqui. Quando nós temos desvios da idealidade, então, vamos lá. Nós temos os desvios da idealidade, chamar isso aqui de B, justamente quando você começa a sair da região na qual não há interferência das energias potenciais, mas quando você vai se aproximando, você começa a ter influência das forças repulsivas e atativas, e é justamente aqui. Portanto, a gente não pode considerar todas as vezes uma situação ideal de um gás, principalmente no contexto da engenharia, porque nós temos processos que são condicionados à formação de equilíbrio químico, por exemplo. Então, pode ser que quando você tem um processo de compressão e expansão de um gás, você vai ver uma etapa em que há formação de líquidos, ou seja, uma condensação. Então, em você sendo um engenheiro, ou mesmo sendo químico da linha de processo, você não pode ignorar esse fato. Por quê? formação de fases condensadas pode causar problemas dentro da planta como um todo, desde problemas de eficiência energética até mesmo problemas mais graves como a explosão. Isso não pode ser ignorado dentro da planta industrial. Então, quando a gente fala da idealidade, significa dizer o quê? Nem todos os gases estão rarefeitos, as distâncias intermoleculares podem ser menores do que aquelas deduzidas para um gás ideal, e nem sempre o tamanho das moléculas de um gás é desprezível, porque a natureza química das moléculas dos gases é que irão determinar essas propriedades. Portanto, um gás ideal, independentemente da sua composição química, é um gás absolutamente igual. Então, se você pegar um gás hidrogênio até mesmo o naftaleno, que é um hidrocarboneto, são moléculas do ponto de vista ideal iguais, porque não se leva em consideração a natureza química e as suas particularidades de cada molécula. Porém, quando nós tratamos o gás real a partir das suas propriedades químicas, aí sim, nós vamos começar a entender como que essa diferenciação ocorre. E aí, mostro para vocês aqui um gráfico interessante sobre as isotermas de gases reais. Como vocês podem ter percebido, quando nós temos um gás ideal na lei de Bohler impressão 1, nós temos uma parábola, uma parábola descendente. E aqui, o que nós temos? Nós temos isotermas onde nós temos um resfriamento. Então, nesse sentido, nesse sentido enviesado da direita para a esquerda, nós temos temperatura diminuindo. Então, nós temos aqui um resfriamento no sentido do zero, zero. O que é que nós estamos observando? Quando nós diminuímos a temperatura, nós estamos também diminuindo o movimento molecular do gás. O que vai acontecer é que vai formar algumas coisas interessantes. Então, essa curva que está denominada Tc, nós chamamos de temperatura crítica, porque é um momento no qual a gente não consegue diferenciar quais são as fases desse gás uma dada pressão e temperatura. E também, o que nós conseguimos observar é que quando resfriamos mais ainda o gás, nós temos o quê? Nós temos uma queda da pressão embaixo dos volumes, ou seja, indicando a região ideal. Porém, no momento em que conseguimos fazer a expansão do gás, a pressão se mantém constante. Então, o que significa dizer aqui? Significa dizer que nós estamos tratando de uma condensação. Quer dizer, os gases estão tão próximos entre si por conta de uma geração que eles começam a se precipitar como líquidos. E aí, vem o que eu falei para vocês. Imagine isso dentro, por exemplo, de um duto da Petrobras em que há a transferência de gás natural de um ponto a outro. Eu já tive a oportunidade de estudar isso um pouco sobre isso e aí o que acontecia é que nós tínhamos problemas de corrosão causados pela condensação do mercúrio dentro das tubulações de aço carbono. Então, eu fiz uma parte da iniciação científica lá em 2007 justamente nesse assunto por conta da formação de amálgama com as ligas metálicas que existem dentro da tubulação do ferro e também a condensação do mercúrio porque está de um líquido também atrapalhava na distribuição do gás dentro do gasoduto. Então, isso se dá justamente por conta das interações termoleculares que existem não somente no gás mas também tudo aquilo que o rodeia. E aí, nós temos essa região que você praticamente é reto nós chamamos isso de região meta-estável. quer dizer, uma região cuja estabilidade é baixa e qualquer variação de temperatura pode fazer uma evaporação ou uma licorbação absoluta. Então, a partir daqui você começa, a partir da temperatura crítica, você começa a ter os desvios da idealidade. Por quê? Por ponto da baixa temperatura você começa a ter influência das interações intermoleculares. E aí, vamos fazer para diferenciar o gás ideal de um gás real nós vamos utilizar uma coisa chamada fator de compressibilidade que nada mais é do que uma quantidade experimental que mede como o gás se comporta. Como é que a gente encontra isso? Para dividir o volume molar quer dizer o volume por mol de um gás nada mais é que o volume de um gás dividido pelo seu número de mols pela sua quantidade dividida pelo número de mols dividido pelo número de mols ideal volume molar ideal. Portanto, nós temos o nosso limite. Qual é o limite? Quando o gás é ideal nós dizemos que o volume molar é igual ao volume ideal e que ao substituir na expressão do fator de compressibilidade nós temos z igual a 1. Portanto, qualquer gás diferente diferente de 1 com z diferente de 1 não tem comportamento ideal. Então, aqui, para exemplificar, nós temos as curvas de fator de compressibilidade versus pressão de gás nitrogênio. Então, vocês estão vendo aí várias curvas de várias temperaturas e vários comportamentos. Na próxima aula nós vamos observar isso com mais detalhes. E o que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, a linha paralela z igual a 1 é a linha do gás ideal. Se a gente conseguir aproximar essa região aqui, a gente vai observar o seguinte, a gente vai observar que para que se atinja a idealidade é praticamente uma região muito estreita do gráfico de z. Por quê? É justamente a região de baixa de baixa pressão. Por que somente na região de baixa pressão você tem idealidade? Por quê? Você tem poucas moléculas comprimidas, portanto, você está liberando o espaço para as moléculas se espalharem. Por conta disso, você não permite que elas interajam entre si. Portanto, quando você tem a região de baixa pressão é justamente onde o fator de compressibilidade tende. Então, é assim que a gente vê como um gás pode se comportar de forma ideal ou não observando esse gráfico de compressibilidade. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Fique à vontade. Oi? Aonde? Aonde aqui? Pronto. Muito bem. O que caracteriza um gás ideal? São as três condições aqui descritas. Ou seja, baixa concentração, alta distância intermolecular e volume molar minúsculo. Certo? Então, praticamente, as moléculas não são iguais. Elas não se diferenciam entre si. quer dizer, como o volume molar é pequenininho, não há interação entre outras moléculas. Se o volume molar é pequeno, então, as distâncias de movimentação dos gases é muito maior do que os seus tamanhos. E, consequentemente, você vai encontrar pouco gás dentro de um certo volume. Então, é isso que nós tratamos um gás ideal. Deixa eu colocar aqui Então, olha só. Então, olha só. Observe essa animação bem aqui. Então, a representação física de um gás ideal está sendo mostrada aí. Você tem partículas que são iguais umas às outras, partículas que possuem um tamanho pequeno e que estão distribuídas de uma forma não equidistante. Quer dizer, elas estão muito afastadas entre si e afastadas ao ponto de quase não se tocar. E, quando se tocam, o choque entre elas é desprezível. Então, é assim que a gente caracteriza gás ideal. como você já pôde perceber, quando nós temos gás real, o que acontece no gás real de fato é que nem todos os gases estão rarefeitos. imagina um cilindro de gás, por exemplo, de ar comprimido, aquele que você compra no mercado. Então, você tem uma lata de ar comprimido ali e você tem dezenas de ATMs ali dentro. Tanto que, quando você chacoada, você escuta lá um pouquinho de um barulhinho de um líquido. Nada mais é do que o gás, o vapor que se condensou. Ou no próprio botijão de gás, você percebe que ele tem um certo, você percebe que tem alguma coisa líquida ali dentro. Então, a condição que você observar dentro da natureza, como em todos os gases, não vão estar rarefeitos, exceto em certas condições extremas. Nós vamos ver que existe uma coisa chamada lei de distribuição barométrica que diminui a pressão de um gás em função da altitude que essa queda é uma queda exponencial. Então, por exemplo, pessoas que fazem escaladas em montanhas elas têm problemas sérios de respiração porque praticamente não tem oxigênio lá acima, lá de dois, três mil metros. Então, exceto nessas condições extremas, nem todos os gases estão rarefeitos. E também, por conta disso, as interações intermoleculares podem ser, nós não, podem ser maiores. Eu errei. Eu errei. não são menores, são maiores. Por quê? Já que a condição de idealidade é abaixo a pressão de um gás, então, sempre dizer o quê? Se nem todos os gases estão rarefeitos, então, vai existir uma maior pressão entre os gases e, consequentemente, um vai interagir mais que o outro. E, consequentemente, o tamanho da molécula vai ser representativo, ou seja, vai ser levado em consideração dentro de um gás real. Portanto, a medida que a gente tem para observar se um gás é ideal, se comporta idealmente ou não, é justamente um fator de compressibilidade. E aí, quando nós temos valores diferentes de z igual a 1, nós fugimos completamente da idealidade. e aqui nós temos os valores de z menor do que 1 e z maior do que 1. E quando é que nós temos uma região onde o z é igual a 1? É justamente a região de baixa pressão. E a condição na qual é justamente a mesma condição de idealidade, ou seja, baixa pressão. Então, se você observar direitinho aqui, nós temos o valor de z menos p. Então, a pressão está crescendo da esquerda para a direita. Ao modo que a pressão aumenta da esquerda para a direita, você tem variações no valor de z. Isso diz respeito à forma que o gás se comporta frente à pressão. Se fosse um gás ideal, ele seria absolutamente inerte à pressão. Mas o que nós estamos vendo na prática é que, para cada temperatura, você tem um comportamento diferente em relação à pressão. Portanto, qual vai ser a condição possível de idealidade? Justamente quando as moléculas estão com baixa pressão. É uma região extremamente estreita. Uma região muito curta porque é justamente a região de baixa pressão. Então, vocês podem perceber que nessa região de idealidade a pressão tende a zero que é justamente a condição ideal. Entendido? Ótimo. pode falar, sim. E? Ótimo. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte. Imagine que tenhamos aqui um pistão e eu tenho aqui um gás. Então, essa é a condição ideal. Vamos agora comprimir. Eu tenho nove bolinhas de gás aqui. Então, vamos comprimir ao máximo. Então, vamos comprimir ao máximo essas bolinhas de gás. Então, o que acontece? Como eu estou aproximando muitas moléculas umas das outras, eu começo a forçar a mudança de fase. Então, o que vai acontecer é que nós temos aqui um gás indo para uma situação de líquido. E, como nós já sabemos, qualquer substância numa fase condensada, ou seja, líquido ou gasoso, ou líquido ou gasosa, não é compressível. São substâncias que têm baixa compressibilidade ou nenhuma compressibilidade. E como é que a gente percebe isso? justamente quando essa pressão dentro da isoterma se mantém constante. Quer dizer, ainda que eu aplique pressão, ainda que eu varie a pressão, essa pressão não vai ser influenciada sobre esse equilíbrio. Lembrando que nós estamos aqui na região de baixa temperatura, então a energia de movimentação das moléculas diminui também. E, por conta disso, você começa a perceber a formação de líquidos nessa região. E essa região nós chamamos de metaestável porque metaestabilidade quer dizer o quê? Uma estabilidade que pode ser frágil. Então, quer dizer que ela sozinha não tem capacidade de existir. Portanto, qualquer avaliação que se for feita dentro da temperatura, ela pode ou se tornar um puro vapor ou um puro líquido. Justamente por conta dessa interação intermolecular que transforma o estado gasoso em um estado líquido. Na verdade, em outras palavras, nós queremos dizer que nós estamos forçando uma transferência de fase de gás para líquido via abaixamento de temperatura ou aumento de pressão. E, por conta disso, nós nos afastamos muito da região da idealidade, nós temos esse tipo de comportamento. Por isso, que a gente considera os modelos de gases não ideais por conta desse tipo de comportamento, porque são muitas variáveis envolvidas dentro de um gás e que não podem ser simplesmente reduzidas a PV igual a NRT. Nós temos interações intermoleculares, nós temos o fator de exclusão de um gás, nós temos a própria composição química do gás, nós temos os átomos que compõem, as moléculas que compõem esse gás e assim por diante. Portanto, essa região onde a parábola ocorre matematicamente falando é justamente a região ideal. E quando nós vamos diminuir a temperatura, chegamos aqui na região que você consegue delimitar as duas regiões, que é justamente a região crítica, onde você não vê diferença de fases, aí você começa a perceber a formação de um tipo de fases. Por quê? Porque você está diminuindo a temperatura, está valendo a pressão, de modo que há liquefação ou condensação. Portanto, é isso. Então, como é que a gente observaria experimentalmente uma isotérmica de um gás ideal é justamente depois descer que é a temperatura crítica. Certo? Certo? Entendido? Pergunta boa da Isadora. Então, quer dizer que quando eu tenho um valor de Z alto, quer dizer que é mais difícil de armazenar o gás? Parfait, madrinha Zé. Exatamente. Por quê? Porque aqui nós temos uma alta escapabilidade do gás. Por quê? Em vez de considerarmos as interações intermoleculares, na verdade, você tem o efeito de repulsão. Pode ser lembrado o seguinte, se eu estou aumentando muito a pressão, eu estou compactando mais o gás. Então, o que acontece? Eu começo a mexer na parte microscópica do gás. Porque a repulsão vai ser tal da eletrosfera entre os monexos do gás que eles vão tender a se escapar mais rapidamente. Então, como é que eu faço para evasar melhor o gás? É justamente diminuindo a sua temperatura. Porque é por conta disso que vai haver a... você vai conseguir fazer a liquefação do gás. Então, certamente o que você observou é exatamente o que acontece. na verdade, eu até tiraria essas aspas porque, de fato, determinados tipos de gás estão bem complexos de se armazenar, como é o caso do gás hidrogênio e do gás clórico. São moléculas com tamanho pequenininho e que são muito, digamos assim, uma tendência de escato muito grande. Pergunta do Vitor, pode liberar a sua chamada? Calma, mais. Calma que ao final da aula eu vou passar. Viu? Alguma coisa, gente? Mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar ou de comentar? Fique à vontade, tá? Então, na próxima aula nós vamos olhar com mais detalhes sobre o modelo do gás do gás real. Na verdade, o gás real é uma coisa bem difícil de se definir por conta das grandezas que eu falei para vocês, mas o primeiro modelo se preditou a uma diferenciação da equação de Clapeyron foi justamente o modelo de Van der Waals. Nós vamos tratar também matematicamente as isotérmicas de um gás real de um gás real. Também vamos verificar como que o fator de compressibilidade influencia sobre o modelo de Van der Waals. Já adianto para vocês o que a Joao Zé falou, a Dora, tem tudo a ver com a... tem tudo a ver com o fator de compressibilidade, também com os fatores de repulsão e atração intermolecular e outras cositas também. Bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Aqui são...